Luzinha, eu vou mostrar agora um trio de assaltantes que foi preso no momento em que eles iam atacar uma loja de eletrônicos e celulares no centro da Guaiúba. A gente até fez essa chamadinha logo no início do programa, mostramos essas imagens. Eles entraram no estabelecimento, renderam clientes, funcionários, né? Olha só a humilhação a que essas pessoas são submetidas, dá muita raiva, né não? Foi quando o ar me impõe o pirangueiro do lado direito vestido de preto e aí de repente durante a ação uma pessoa percebeu e aí conseguiu chamar a polícia. Olha, recolhendo tudo e a rasga balde de com a bala clava no rosto preta. Eu não tô dizendo o mesmo. Aí eles conseguiram chamar a polícia. Do lado direito você vê as pessoas rendidas, humilhadas, sendo obrigadas a deitar no chão pra não oferecer nenhum tipo de resistência. É quando safadão vem a polícia, ó. Vem a PM daquele jeito, safadão. Com tudo, safadão. Com a cinema lá no mundo. Olha a rasga balde aí passando, é? Não acredito não. Bora vagabundo, encosta, é isso mesmo. A polícia vai pra cima, vai pra cima corretamente, faz o procedimento técnico correto, consegue render esses três. E aí o nosso querido Vander Gomes é quem conta com riqueza de detalhes qual foi o desfecho dessa história. Meio dia e 21. Três pessoas suspeitas de praticarem um assalto foram presas pela polícia militar na cidade de Guaiuba, na região metropolitana de Fortaleza, no momento exato em que praticavam a ação criminosa. Observem bem nas imagens que um casal vai ter acesso a uma loja que fica situada no centro da cidade. O casal, após ter acesso à loja, vai anunciar uma ação criminosa, ou seja, anunciar o assalto. A mulher vai ficar do lado interno da loja, observando a movimentação, enquanto o indivíduo passa a render as pessoas que estão dentro do estabelecimento comercial. Instantes depois, um segundo elemento vai aparecer na cena do crime e passa a colaborar com o indivíduo que teve acesso à loja, num primeiro instante, na companhia da mulher. Enquanto os mesmos praticavam esta ação criminosa, a polícia militar, possivelmente através de alguém que passou e observou a movimentação no interior do estabelecimento comercial, tomou conhecimento do fato e foi até o estabelecimento comercial. Nesse momento, o vídeo mostra a chegada de uma equipe da polícia militar. Os policiais vão desembarcar e vão em direção à loja. A mulher sai num primeiro instante, tentando se evadir do local. Em seguida, um dos indivíduos aparece e é rendido pela polícia. O terceiro indivíduo foi pego ainda no interior do comércio. Os três, então, foram encaminhados à delegacia. A ação criminosa aconteceu logo após as 10 horas da manhã, numa manhã tranquila, no centro da cidade de Guaiúba, às margens da CE-060. O casal teve acesso à loja num primeiro instante e, em seguida, ao que tudo indica, um dos dois entrou em contato com o comparsa que estava do lado externo, para que ele se juntasse já ao casal e terminassem a ação criminosa o quanto antes. Mas alguém que passava pelo local, ao que tudo indica, entrou em contato com a polícia e informou através do número 190. Logo, uma equipe da polícia militar que realiza patrulhamento na área do município de Guaiúba fez o deslocamento até a malha central daquela cidade e conseguiu efetuar a prisão dos três. Em seguida, eles foram levados para a delegacia, apresentados, e agora ficarão os três à disposição da Justiça. Wander Gomes, para o Cidade 190.